Um adolescente que foi flagrado com drogas e também uma réplica de uma arma de fogo, uma arma de brinquedo. Ele foi liberado, mas ao sair da delegacia, olha só hein, foi liberado da polícia, foi liberado da lei porque ele é menor. Mas quando ele saiu da delegacia, quem estava na porta esperando por ele? A mãe. A mãe dele. E aí com a mãe, não tem essa de estatuto da criança e adolescente não, não tem essa de D menor, não é D menor. Para mãe, é filho. E aí a mãe resolveu fazer o que a justiça não faz. Balança. Réplica de pistola, pedras de craque, balança de precisão foram encontrados com um adolescente na zona leste de Franca. Os policiais da Força Tática faziam um patrulhamento pelo Jardim Brasilândia quando viram um adolescente em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o menor jogou um pacote no chão, tentou fugir, mas acabou detido. O dinheiro foi localizado durante a revista pessoal. No pacote que ele dispensou, estavam 30 pedras de craque. O adolescente ainda confessou que na casa dele havia uma balança de precisão e uma réplica de pistola. Os policiais foram até o local e encontraram os objetos. Na sequência, a ocorrência foi apresentada na delegacia. O indivíduo foi apresentado aqui ao CPJ e, dada a condição dele, né, menor de idade, ele foi ouvido, os objetos apreendidos e liberado para a genitora. A polícia militar não tem dúvidas que o adolescente de 16 anos vendia as drogas no bairro. Tudo isso vai ser apurado, né, no inquérito da Polícia Civil, mas devido à quantidade leva a crer que isso. Mas isso só será aprovado, né, Cássio, no decurso aí do inquérito policial civil. E aí a mãe já esperou ele do lado de fora, né, e como diz a frase, aí o chinelo comeu, né, se a justiça não faz a parte dela, porque tem muito adolescente aí de 16, 17 anos que já são cavalões, são grandões, já agem, né, tem atitudes que homens têm, né, homens do crime, nesse caso, né. E aí a mãe foi lá e resolveu botar ele no lugar dele, o que a justiça não fez, para tentar, né, fazer com que a vida adulta dele não seja torta igual está a adolescente, infelizmente, né. E também tem muito adolescente aí de 15, 16, 17 anos que já saem o caminho do bem, né, já ajudam em casa, já trabalham, é a imensa maioria. Mas alguns já fazem também, né, o caminho do mal, como a gente vê, apesar de estar na adolescência e ter essa proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.